É de beautiful tonight Fala rapaziada, beleza? Mano, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E cara, é com muito prazer, depois de muito tempo Que eu trago mais um modo HS aí pro canal, cara Como vocês sabem, na atualização aí do Dia das Bruxas Chegou um novo mapa de modo HS Que foi esse mapa aí, o Força Aérea Que cara, esse mapa é o avião do presidente dos Estados Unidos Moleque, esse é o famoso modo HS do Obama, tá ligado? Velho, como fazia muito tempo que eu não trazia modo HS E esse mapa chegou aí, eu resolvi trazer Então cara, eu já quero pedir desculpa aí na gameplay Eu fiquei falando muito, tipo, coisa nada a ver Eu não sei o que é que deu em mim, eu ficava falando coisa nada a ver Mas enfim, quando eu falar essas coisas, ignorem E cara, preste atenção mais na jogabilidade, beleza? Foi um mapa que eu curti muito Principalmente porque eu já tava enjoado de navio, arena e estação orbital Só esses mapas de modo HS, mais um mapa de modo HS aí Cara, foi muito top, se encaixou perfeitamente Trouxe aí com minha K-Elise que eu ganhei, cara E o taco DDB que eu também ganhei Não, aliás, eu ganhei dois tacos, tá ligado? Mas cara, sem muita enrolação, é isso aí Vamos pra gameplay Caraca, tem muito nego aqui embaixo Eu vou, mano O bom desse mapa é porque além de ter chegado pra um modo HS Tem essa parte de baixo, esse aqui eu tô pinando, eu não vou aqui não, cara Eu não vou aqui não, senão eu vou só tomar pra esses moleques O time da gente tá, mano Ô time, vamos me ajudar, vamos me ajudar Vamos fazer isso aí bonito no vídeo Vamos matar Pra o time não ficar entrando aqui na base da gente E eu ficar só morrendo Toma, meu parceiro, muito obrigado pelo que tem moleque aqui Vou dar as costas, mas não quero nem saber Dê as costas Toma Toma Olha o tanto de nego aqui Tocida do Flamengo aqui, meu parceiro Toma, um por um, um por um Vamos tirando um por um Vamos afastando um por um Bota a cara o outro aí Foi afastando Moleque passou aqui Passou aqui, não foi espertinho Eu vou descer, eu vou descer na fúria do Borrego Manso Descer, eu tô falando que eu vou descer na fúria do Borrego Manso Meu amigo, eu não tô pra brincadeira não, tá ligado? Cheguei aqui Eu cheguei aqui Eita, não, tô brincando, meu parceiro Vai, mano, relaxa Relaxa Vamos aqui, ó Toma, meu parceiro, muito obrigado pelo que volta e sempre aqui Que nem mercadinho Toma, meu parceiro, muito obrigado pelo que volta e sempre Pina, pina, pina Bota a cara aí Ih, o moleque colocou a cara, mas o outro não Então, peraí, calma Beleza, meu parceiro, muito obrigado pelo que volta e sempre Vem aqui Isso, meu parceiro, vem Ah, não, cara Ah, não, cara Atrapalha meu combo, não, mano Não atrapalha meu combo, não Ó, velho, e pra batizar a conta A gente tem que fazer um multi-killzinho, cara Tem que fazer Eu não, ó, esse mapa Desde que eu comecei a jogar ele Eu sempre, eu tirava onda lá no TS Falando, mano Eu não consigo dar multi-kill nesse mapa Sim, por incrível que pareça Ele é pequeno, é fácil de dar multi-kill ali O moleque já deu multi-kill Mas eu não consigo dar multi-kill nesse mapa Eu não sei porquê, cara Eu não consigo, tá ligado A galera fala Ah, sai de dano que tu consegue fazer multi-kill Mas sei lá, velho Eu não consigo dar multi-kill nesse mapa Vamos tentar hoje aqui no vento pra sair bonito, meu Beleza, foi um Vem pra... Não, não atrapalha multi-kill, não Vamos lá, vamos lá Busca pelo multi-kill pra bater Tanto de nego que tem ali Chega que eu fiquei com medo, mano Meu amor de Deus Volta Ô, desgraça Volta Toma, meu parceirinho Eu soltei uma rajada ali Sorte que os caras estavam tudo perto, mano Senão eu tinha errado tudo Aqui, ó Vem muito nego aqui Mano, essa saidinha aqui Essa boquinha de fumo aqui É uma boquinha de fumo dentro de um avião, tá ligado Mas tudo bem Essa boca de fumo aqui, cara A galera gosta Gosta de vir aqui É também a saída da base dos caras Meu Deus Que é nego ali, cara Vocês viram muito nego ali, cara Toma Vai aparecer outro lá que eu tô ligado Aí eu não sei quem eu atiro Dá cara aí, cara Beleza, muito obrigado pelo aqui Muito obrigado pelo aqui Volta sempre Muito obrigado pelo aqui Volta sempre Ah, não Tá, muito obrigado pelo aqui Volta sempre Faltou o falou no quarto Agora vai vir aqui Vai vir aqui Então tá Vem Ih, cara Ih, cara Ih, cara Ih, cara Ih, cara Bota a cabeça lá Bota Ih, cara Ih, cara Ih, cara Ih, cara Ih, cara Ah, cara Faz isso não Tava Tava tão mal Os caras Fala com seus Mano Salve pro Biel aí, mano Vem Vem Vem, meus passos Vem, meus passos Salve, moleque Ih, já Vamos começar a flodar Mano, cara Uma das coisas que eu não falo Mas que eu tô gravando É por isso Falei que eu tava gravando O moleque Agora vai flodar tudo aí, ó Salve pra todo mundo Que tá pedindo aí Cadê, mano? Ó, os caras tão vindo aqui Vamos começar a eliminar Um por um O multi-kill a gente já fez Já batizamos a conta Ô, já batizamos Já batizamos aqui o mapa O multi-kill já saiu Beleza Beleza Muito obrigado pelo aqui Volta sempre Aita, agora eu não sabia Em que eu atirava Apareceu nega aqui E nega ali Eu não sabia pra quem eu olhava Beleza Já foi um Bota a cara aí de novo Ih, não peguei Ó, eu particularmente Não gosto de jogar Na parte de baixo Desse mapa, tá ligado? Eu vou descer lá Pra vocês darem uma olhada Lá é mais trocação pura Mas só que é meio que injusto Tá ligado? Se tiver muito nega Em um time Só contra o outro Nem adianta você descer Cara Eu vou fazer a fúria Do burro e o mansa Aqui pra vocês verem Ah, eu vou tentar fazer Deixa eu descer logo Pra mostrar pra vocês Como é aqui embaixo Ah, não tem ninguém Aqui embaixo Tá vendo aqui É trocação pura, mano Mas não tem ninguém Aqui embaixo Então tá Toma, meu parceiro Muito obrigado Pelo que volte sempre Muito obrigado Pelo que volte sempre Ah não Cada hora que eu ia falar De novo Muito obrigado Pelo que volte sempre Moleque Muito obrigado Pelo que volte sempre Parceirinha Volte sempre Porque tem mercadinha Toma na besta do queixo Pra você nunca mais esquecer Vai vir nega aqui Ó Um spray monstro Spray Pre-fire Junto Mano Eu Velho Eu sofro muito Pra dar spray Com essa cara Sofro demais Pra dar spray Com essa cara Eu acho que eu nem falei A vocês Sobre o meu Taco DDD Calma Travou? Vai sair mais não? Vai sair mais não? Taco DDB Mano Sim cara Eu ganhei dois tacos DDB Eu sou muito azarado Cara Eu fui rodar lá Nas caixas na humilde Ganhei o primeiro taco Ah mano Agora eu vou Mano Vou tirar uma shaytech Da vida Uma búfalo da vida Apesar de eu odiar A búfalo Mas aí eu Pega e faço o que? Ganho um taco Aí pronto Fica assim Fica com dois tacos Fazer o que? Fazer o que? Então ainda bem Se tu crescendo Com mais parceirinha Esquecer parceirinha Mano Hoje eu tô falando Tudo errado Tô gaguejando Que é isso Eu acho que é o tempo Você gravar vídeo ao vivo Ah não Eu vi a perna do moleque O bom desse mapa é isso Tá ligado? Tem esses buracos aqui ó Tem muito espelho Aí dá pro cara Dá pro cara ver A movimentação dos caras E eu tô só tomando bala Como só tomando pre-fire Toma meu parceirinho Muito obrigado Pelo que volte sempre Ah mano Eu tô só tomando pre-fire agora Faz isso com a minha cara não Serão Papo reto Olha isso Tô só tomando pre-fire Muito boa Toma meu parceirinho Muito obrigado Pelo que eu Toma meu parceirinho Caraca Isso não é que tomou Uma bala ali agora Que putz Segui alguém Entrar no meu quarto Não chega Eu fiquei Esperto agora Cara fixa Não deu Não deu Eu ia falar Fixa a mira E vai só no pre-firezinho Moleque com o sol deitando Só caindo Trava não Meu parceiro Trava não Meu parceiro Na moral Cadê Muito obrigado Pelo que eu passei De volta e sempre Olha Tommy Beleza O moleque não entrou No pre-fire não Mas tudo bem Caraca mano Eu atirei na cabeça Desse moleque Eu atirei não Mano Putz Olha Aprende Olha Aprende A tática Do burrego manso Aprende Moleque Vão vir É porque Esses moleques Já manjaram Eu falei Mano Aprende A tática Do burrego manso Meu parça Agora Os moleques Manjaram Posso fazer nada Os moleques Manjaram Toma meu parceirinho Toma meu parceirinho Muito obrigado Toma meu Caraca mano Agora que eu não sei Nem como foi que eu fiz Toma meu parceirinho Muito obrigado Pelo que volta Sempre Toma meu parceirinho Cadê Vem Pra dar na bênção do queixo Não cara Não se esconde não O moleque Se esconde Parece que eu com medo Só tem eu aqui Vem Só tem eu Só tem eu Só tem eu Aqui Não tem mais ninguém Me ajudando Ah agora eu morri Mano Já batemos 100 killzinho Já batemos 100 kill aí Na moral Toma meu parceirinho Muito obrigado Pelo que volta Sempre Ah não Ah não Vacilamos Vacilamos Moleque vai Da cá Toma Toma Essa baleta Você nunca mais esquecer Aí Calma Oh Mano Eu fico dando aqui Naifada com essa arma Porque eu tenho raiva É isso Cara Eu fico dando essa aqui Naifada Isso é um saco Vamos A fura do burrego manso Fura do burrego manso Ah não Tá Poxa Vai Pode fazer a fura do burrego manso Pra tu ver Estroiter Tomou uma bala ali Agora que putz Mano Caraca Irmão Eu na moral Fazendo a fura do burrego manso Ali o moleque Deu uma bala Que putz Cai só Só a bosta no chão Agora eu vou tomar aqui Ó tem muita gente Cara Quando Quando junta muito nega ali Tchau Não tem time que ajude Assim ó Quando os caras começam a vir Você tem que descer o spray Tem que agir Senão Porque mano O time aqui tá osso Bota a cara aí Meu parceiro Muito obrigado pelo que Volte sempre Vem mais aqui Vem mais aqui Isso Vai entrando no meu pre-fire Vai entrando no meu pre-fire Fura do burrego manso Não Não Eu fui recarregar na hora Da fura do burrego Agora dá um spray Fura do burrego manso Tem spray O moleque Deu essa bala De novo Mano Esse moleque é muito cagão E rapaziada Gameplayzinho Tá chegando o final aí Se tu gostou Não se esquece De deixar aquele joinha Maroto aí Pra nos ajudar Não se esquece Curtir minha página no facebook Tá aí na descrição Isso é muito importante Sério Curte minha página lá Pra tu ficar acompanhando o canal É meu segundo canal Praticamente Tu mata não Pedro Mata não Pedro Então meu parceirinho Muito obrigado pelo que E é isso aí rapaziada Comendo que você achou Esse mapa Eu particularmente gostei muito Tá ligado A gente que jogava Moda H Estava enjoado De sempre arena Sempre os mesmos mapas Tá ligado Então foi isso Falou Fui E valeu Fui E valeu E valeu